E aí Não, 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 não. O que que é isso aqui? Aaaaah! Calma aí, Greninja! Mano, mano! Mano! O vídeo da tigreza vindo mexendo na buceta, mano! Toda pelada! Tô ficando a sereninha falando isso, que porra é essa? Obrigado, mano. Obrigado, mano. Obrigado, mano. O que eu tô assistindo, meu Deus? Pode ficar ativadinho naquilo, não.